Olá, boa noite, sejam todos Muito bem-vindos, o mês de março começa e é claro com muita notícia na tela da TV Que mostra você aqui, é claro, sempre repercutindo aquilo que de mais importante aconteceu E o que está acontecendo, porque afinal de contas você nos ajuda a construir cada dia um programa melhor Esse é o JR23, seja bem-vindo, aquele abração para você que está chegando agora Assistindo pela primeira vez o JR23, então fique ligado e confira os destaques do programa de hoje Toda situação com relação à saúde gera preocupação E a novidade é que a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada Vai começar mais cedo, até como forma de auxiliar também no controle aí de algumas doenças Essa vacina é muito importante, é claro, nós vamos falar sobre esse assunto aqui no JR23 Outros temas também, você sabia que esse ano tem eleição? Pois é, estaremos participando da grande festa da democracia Para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores É, mas já tem inclusive até prazos, né, para que as pessoas também possam fazer o cadastramento eleitoral Nós vamos falar sobre isso também aqui no JR23 E no Mundo da Bola tem o final de semana com um clássico na rodada É o Choque Rei Palmeiras e São Paulo medem forças mais uma vez no Campeonato Paulista O Paulistão, hein Quem será que vai vencer dessa vez, hein Tem aquela questão, o São Paulo venceu aí o título da Copa do Rei, na verdade Agora mudou de nome, né E é claro, tem essa rivalidade toda Então nós temos aí esse que é um dos grandes eventos do final de semana do Campeonato Paulista Que vai afunilando e também tem aí outras informações do Mundo da Bola Ah, falando em basquete, você sabe que começa hoje também o Campeonato Nacional de Basquete Feminino Tem reportagem especial aqui, ó, no JR23 Nossa primeira paradinha, já já a gente tá de volta Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa Pra cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui você participa Da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JAI 23 Começando o mês de março Com muita informação pra você Que nos dá o privilégio da sua companhia Diariamente Aqui na tela da TV Que mostra você Falando em relação à área da saúde E não só a preocupação com relação à dengue Aliás, falamos muito sobre casos de dengue ontem Aqui no programa E nós temos agora uma novidade O Ministério da Saúde decidiu antecipar as datas de vacinação Contra o vírus influenza Que é o causador da gripe Essa campanha vai ser antecipada nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e no Sul A campanha na região norte ocorreu no final de 2023 A estratégia costuma acontecer entre os meses de abril e maio Mas neste ano terá início dia 25 agora 25 de março Devido à antecipação da circulação de vírus respiratórios Tudo isso de acordo com a Secretaria em Vigilância em Saúde De acordo com a Secretaria A mudança na circulação vem sendo acompanhada desde o ano passado O vírus geralmente começa a circular em maio, junho e julho Período de inverno do Brasil Uma vez que as temperaturas mais baixas Favorecem a disseminação desses micro-organismos A vacina aplicada pelo Ministério é trivalente Composta de duas cepas do influenza A e uma do B E pode ser tomada na mesma ocasião de outros imunizantes A estimativa é que cerca de 75 milhões de pessoas sejam imunizadas A vacina da gripe, sem dúvida alguma, é uma vacina realmente muito importante Aliás, falando em vacina, tem novidade em relação também à vacina da Covid Que agora pode ser aquela agulha, a vacina comum, né Com a injeção que a gente está acostumado Pode ser substituída por uma fórmula nasal Vamos entender A picadinha de agulha para se proteger contra a Covid-19 Pode ser uma realidade não tão distante Uma vacina brasileira está sendo desenvolvida Para ser aplicada pelo nariz Sendo, ela vai ser líquida e vai criar anticorpos já nas vias respiratórias Para neutralizar o coronavírus antes que ele entre nas células É uma técnica diferente das vacinas atuais O que a gente se baseou, falando Não vamos fazer uma vacina nasal Porque o problema é uma infecção, né Que começa pela via respiratória Então a gente vai desenvolver a imunidade da mucosa respiratória Antes de fazer uma imunidade geral, né No corpo inteiro, né Sistêmica Os estudos feitos aqui na USP e também na Fiocruz Comprovaram que a vacina nasal é mais eficiente Para inibir o vírus da Covid-19 Ela age diretamente na mucosa de quem é imunizado Na comparação feita pelos cientistas A carga viral no pulmão de quem receber a vacina nasal Será menor que a de quem receber a vacina intramuscular Aquela que vem sendo aplicada atualmente E não tem problema misturar os dois tipos Na hora que todo mundo tomou a vacina Será que dá para dar a nasal? O que a nasal vai fazer? Então a gente mostrou que a nasal pode ser aplicada Em quem já tomou a AstraZeneca Ou que tomou da Pfizer Ou que tomou da Janssen Ou que tomou da Moderna, enfim A testagem ainda é feita em animais E não há previsão de quando vão começar os testes clínicos em humanos Mas para a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Os estudos são promissores Essas vacinas nasais, elas trazem um diferencial De tentar bloquear imediatamente quando o vírus Entre em contato pelas vias respiratórias Então isso é super importante Além disso, existe uma expectativa de que essas vacinas possam também diminuir o risco de transmissão Então isso seria um benefício adicional Mudar de intramuscular ou associar intramuscular com intranasal Poderia trazer esse benefício adicional de proteção contra a Covid E o monitoramento tem sido feito em relação aos efeitos, as consequências das chamadas síndromes agudas respiratórias São as doenças respiratórias Vamos ver na reportagem A presença de pessoas com máscaras nas ruas avisa Tem gente que não quer pegar uma virose ou passar a doença Eu não estou querendo pegar a virose É uma forma da gente se proteger e proteger as pessoas Principalmente as pessoas que já estão de virose Então elas deveriam usar máscara para não passar para mais ninguém Uma síndrome respiratória sem um tratamento adequado Pode evoluir para algo ainda mais preocupante É o caso da pneumonia A pneumonia é uma inflamação dos pulmões em decorrência de agentes infecciosos Que podem ser bactérias, vírus e fungos Qualquer virose respiratória é um fator de risco para o desencadeamento de pneumonia Pelo fato de que há um desbalanço quando você tem uma doença respiratória viral Há um desbalanço do sistema imunológico Favorecendo com que bactérias que normalmente vivem harmonicamente no nosso corpo Cresçam e evoluam para a pneumonia Caso você apresente sintomas da pneumonia A recomendação dos médicos é que você procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa Para o atendimento rápido É bom também evitar a automedicação Que em alguns casos pode agravar o quadro clínico E caso precise se deslocar através do transporte público para um outro lugar Para buscar um atendimento melhor O recomendável é que use máscaras iguais a essa Para evitar o risco de contaminar alguém E ainda na saúde um outro problema que gera também a atenção E é claro que tem a reportagem com todos os cuidados e os tratamentos Estamos falando da incontinência urinária Silvia começou a perceber que estava com incontinência urinária Quando fazia esforço físico na academia Os episódios foram aumentando De uns anos para cá eu comecei a sentir um escape Isso nunca tinha acontecido comigo Aí a princípio eu falei Ah, isso deve ser por causa da gestação Embora na gestação eu nunca tive Na idade, menopausa, esses fatores Não dei muita bola Mas aquilo foi intensificando Aí eu me lembrei que o meu pai Há 20 anos atrás Meu pai fez uma cirurgia E ficou totalmente incontinente E fez uso da fisioterapia pélvica Naquela ocasião que eu conheci Porque eu nem sabia que isso existia Sete em cada dez mulheres no mundo já sofreram Ou vão sofrer com incontinência urinária Em algum momento da vida Segundo o estudo da Sociedade Brasileira de Urologia O problema é mais comum na fase da menopausa Mas outras questões também favorecem a incontinência Como a obesidade e a gestação A incontinência urinária Que é aquela perda involuntária de urina Quando as mulheres perdem urina sem o controle Elas são classificadas em dois grandes tipos A incontinência de esforço Que é aquela incontinência Aquela perda urinária Que ocorre durante a atividade física Tosse, espirro Quando tem um aumento da pressão do abdômen E tem a bexiga hiperativa Que é aquela condição onde as mulheres Elas têm uma frequência aumentada De ir ao banheiro E dificuldade de controlar essa urgência Não dá tempo de ir ao banheiro e perder na roupa A incontinência de esforço Que é a mais comum Responsável por mais da metade dos casos As principais causas São o enfraquecimento da musculatura do períneo Então a gente pode citar A obesidade Múltiplas gestações prévias O cigarro O tabagismo Sedentarismo O tratamento indicado Para quem tem incontinência urinária É a fisioterapia pélvica Que vai fortalecer os músculos Da região que envolve a vagina A uretra E o ânus Além disso É importante também ficar atenta A alimentação A gente sempre passa orientações comportamentais Para os pacientes Uma forma de organizar A ingesta de líquido Com a quantidade de vezes Que se vai ao banheiro Além disso A gente orienta Quanto a bebidas E alimentos irritativos Para a bexiga Como por exemplo Café Chás Frutas cítricas Alimentos condimentados Refrigerante E bebida alcoólica E no próximo bloco O assunto é eleição Esse ano Teremos a festa da democracia Para a escolha de prefeitos Vice-prefeitos E vereadores Até já Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Estão prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura para o país O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br O ano de 2024 é ano também de eleições. Teremos aí a grande festa da democracia, o exercício da cidadania. Quando você vai lá às urnas e faz a escolha daqueles que vão governar a sua cidade. E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram nesta semana todas as 12 resoluções que regerão as eleições municipais de 2024. As normas orientam candidatas, candidatos, partidos políticos, eleitores, eleitoras sobre as regras e diretrizes do pleito deste ano. Previsto para o dia 6 de outubro, no primeiro turno, que vai definir novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do país pelos próximos quatro anos. Tem também informação importante com relação ao cadastro eleitoral. O prazo vai até maio e tem a reportagem completa Joga na Tela do JR23. 2024 é ano de eleições municipais. E dessa vez, o eleitor irá escolher os candidatos para os cargos de prefeito e vereador. Mas tem gente que pode ficar sem votar esse ano. As pessoas que deixaram de votar em três turnos consecutivos, elas tiveram o título de eleitor cancelado. Essas pessoas também precisam respeitar esse prazo do dia 8 de maio, porque é necessário fazer uma atualização dos dados para regularizar o título e elas poderem votar na eleição. Atualmente em Rio Claro, são 28.056 títulos cancelados. E esses eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar a sua situação com a justiça eleitoral. Caso contrário, a pessoa pode chegar a ter o CPF bloqueado. A pessoa, além de não poder votar, ela pode ter problema para renovar o passaporte, para obter empréstimos em bancos, principalmente bancos públicos, para fazer matrícula em faculdade. Pode ter até o CPF suspenso. Então, é uma série de prejuízos que a pessoa tem se ela não estiver com a sua situação eleitoral em ordem. Os eleitores têm esse ano, até o dia 8 de maio, para tirar o título, fazer transferência, atualização de dados, inclusive mudança de local de votação. Para saber se o seu título de eleitor foi cancelado, é só entrar no site do TSE para consultar a sua situação. Basta clicar no botão situação eleitoral e digitar o número do seu CPF. É isso aí, tem que ficar atento, né? Aqui em Franca também os cartórios estão fazendo o alerta. Aliás, vamos voltar nesse assunto aqui no JAI 23 para orientar a população. No próximo bloco, o assunto é esporte. Tem destaques para você que nos acompanha na tela da TV que mostra você. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br Fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Jair 23 fala agora sobre o mundo da bola e vamos falar do Campeonato Paulista, né, que vai afunilando, tem aí a 11ª rodada nesse finalzão de semana e tem clássico, né, o Choque Rei, o São Paulo, que conseguiu uma vitória importante no meio da semana contra a Inter de Limeira, vem aí contra a equipe do Palmeiras, né. A gente tem imagens aí do São Paulo no treinamento, tem toda aquela rivalidade. São Paulo já foi campeão em cima do Palmeiras esse ano. O Palmeiras vem apresentando uma melhora, tanto é que faz a melhor campanha da competição ao lado da equipe do Santos. O São Paulo, entre altos e baixos, né, teve aí uma sequência de quatro jogos sem vitória e a cobrança também. Tem agora a volta de Ramos Rodrigues na equipe do Tricolor, que jogou na partida passada, fez gol e vem aí para esse jogo também importante no final de semana. Aliás, vamos colocar aqui a rodada e também a classificação para você entender. Olha só que bacana a nossa arte aqui do JR23. Aliás, a rodada já começou, né, tem jogo em andamento nesse momento, Botafogo e Guarani estão jogando. Amanhã nós temos Corinthians e a equipe do Santo André, 4 horas da tarde, é isso mesmo, né, 4 da tarde, depois às 6 horas Português e Mirassol, às 8, Inter de Limeira e a equipe do Ituano. E aí nós temos também no finalzão de semana, no domingo, 4 da tarde, São Bernardo e Água Santa, 5 horas Ponte Preta e Novo Horizontino, Red Bull, Bregantino e Santos jogam às 18 horas e o Choque Rei, às 8 da noite, horário diferente, né, no domingo, São Paulo e a equipe do Palmeiras se enfrentando, a equipe do Tricolor, aliás, São Paulo não vai poder contar com o artilheiro Caleri. E agora, já girando a página, classificação, Santos, né, fazendo aí uma campanha exemplar, 22 pontos, já com vaga garantida, Português em segundo com 7 pontos, no grupo A, Ituano e Santo André. O Ituano tem 6 pontos, o Santo André 5. No grupo B, Palmeiras, que faz a melhor campanha na competição, com 80% de aproveitamento, 24 pontos, Ponte Preta em segundo tem 16, Água Santa com 14, Guarani lá embaixo com 6 pontos. Ponte Preta e Água Santa brigando pela segunda vaga do grupo, o Guarani tá na luta pra não cair. Girando a página, nós temos aí também o grupo C, e é claro que se acompanha em detalhes aqui no JAI 23, o Red Bull Bregantino, primeiro colocado, 18 pontos, Inter de Limeira, 14, e Mirasol, 14 pontos. O Corinthians também ainda tem chances matemáticas de classificação, mas vai depender aí de combinações de resultados e, obviamente, de si próprio, né, das próximas partidas também. No grupo D, a equipe do São Paulo tem 18 pontos, o Novo Horizontino tem 18, a equipe do São Bernardo 15 e o Botafogo 11 pontos na tábua de classificação. São Paulo e Palmeiras jogam no domingo às 8 da noite. E o técnico Abel Ferreira tem sido questionado, digamos assim, pelo torcedor, quando o Lázaro estreia no Verdão. Ele respondeu. Eu vou falar para a torcida do Palmeiras, como eu falo para a família que tem o Lenk no CT, é para os meus jogadores. Nós somos 32 jogadores e a FIFA, não é o Abel, é a FIFA, meteu regras muito claras, só podem jogar o 11. Porque, por mim, eu era como o torcedor, eu jogava... a pergunta que eu faço aos torcedores quando quiser correntar, assim, para jogar este, quem é que eu tiro para meter? Para jogar o Lázaro, tiro quem? Para jogar o López, tiro quem? Para jogar o Rios, tiro quem? Para jogar o Aníbal, tiro quem? Para jogar o Gomes, tiro quem? Só isso tem que fazer. Infelizmente, a FIFA... não é culpa minha. A FIFA disse, só podem jogar 11 jogadores de início. Porque, se eu pudesse, da forma como eles treinam, eles jogavam todos. Iam uns 32 lá para dentro e os 4 goleiros, iam todos lá para dentro. Só que não podem. A FIFA disse, só podem jogar 11 e entrar 5. E é por isso. E eu não consigo fazer milagres. Eu tenho que, em função daquilo que eles treinam, em função daquilo que os jogadores vão demonstrando, ir escolher nem sempre é certo. Às vezes erro, erro feio. Mas sou eu, eu sou o treinador, sou eu que sou responsável por escolher. Porque se eu pedisse a cada um dos palmeirenses para escolher um 11, não havia jogo. Porque todos iam escolher um 11 diferente. E falando em basquete, começa hoje, também, o Campeonato Nacional de Basquete Feminino. Basquete ser a LBF mais disputada da história. Recorde de participantes serão 11 equipes brigando pelo título. Na primeira fase, os times vão jogar em turno e retorno. Portanto, 20 jogos. As oito melhores campanhas avançam às quartas de final. Onde os confrontos serão realizados em uma melhor de três. Quem ganhar dois jogos, passa de fase. Na semifinal, a mesma coisa. E aí, na decisão, melhor de cinco partidas. O campeão será a equipe que vencer três destes duelos. A novidade de 2024 será a realização da Copa LBF. Torneio que reunirá os quatro melhores times do primeiro turno da competição. E um torneio de tiro curto que vai acontecer em Araraquara, no interior paulista. E, aliás, o atual campeão da LBF vem de Araraquara. É o SESI, vencedor em 2023, que quer se tornar o primeiro time bicampeão desde o americano lá em 2015. A gente sabe que é trabalho. Então, o que passou já está no ano passado. Esse ano a gente vai ter que trabalhar tudo de novo, tem que treinar tudo de novo. Tem muita coisa para melhorar e continuar crescendo. Vice em 2023. O Sampaio Correia quer escrever uma história diferente nesta temporada e terá mais uma oportunidade para se tornar o maior campeão da LBF, com quatro títulos, empatado com o americano. Neste momento, a Bolívia querida tem três conquistas. A torcida apoia muito, 100%. E ginásio lota, às vezes, não conseguem entrar. Esse ano também, provavelmente, vai ter jogo no Castelinho, então vai caber mais pessoas. Então, esse ano, a torcida está sempre... Cada ano, a torcida está mais empolgada, mais ativa lá, sempre presente para dar apoio para a gente. Além de São Paulo e Maranhão, outros três estados terão equipes competindo nesta LBF. O Rio de Janeiro, por exemplo, será representado pelo Sodier Mesquita, que vem da Baixada Fluminense. A preparação acabou sendo um pouco encurtada, porque a competição começa um pouco antes do que costuma começar, por conta do calendário de Olimpíada. Muitos jogos em sequência, então vai ser um desafio também na questão física. Do sul do Brasil, vem duas equipes. Lá do Paraná, o Ponta Grossa é a grande novidade desta LBF. É a primeira equipe do estado a participar do torneio. Nossa equipe é uma mescla, com alguns pilares experientes, com essa juventude que está chegando. E a gente espera dar cancha para elas, que é uma equipe que vai mais durado na competição. Já de Santa Catarina, vem o Blumenau, a única equipe da LBF que é comandada por uma mulher, a Bruna Rodrigues. Sou muito respeitada pelos treinadores, então me sinto muito acolhida por todos, então tenho esse respeito, esse afeto. Mas eu espero, sim, que tenhamos aí novas treinadoras assumindo os cargos de uma equipe profissional. A edição 2024 da LBF começa nesta sexta-feira, às oito da noite, com confronto entre Corinthians e São José, que se enfrentam no ginásio Vlamir Marques, aqui na capital paulista. É isso aí para os apaixonados do basquetebol, reportagens curiosas, diferentes, também aqui no JR23. Final de programa, excelente final de semana, o primeiro final de semana de março, na segunda-feira, a gente está de volta com mais informações. Tchau! Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade, essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. É a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.